Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Porra desistir, porra desistir, porra desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode